Satanás é uma das figuras mais conhecidas da tradição que se transformou na brincadeira de São Paulo e que é escritado. O que é escritado? O que é escritado? O que é escritado? Os mais conhecíveis da tradição, eles se transformam em casa só do mal e que é espiritual. Os mais conhecíveis da tradição, eles se transformam em casa. Os mais conhecíveis da tradição, eles se transformam em casa. Os mais conhecíveis da tradição, eles se transformam em casa só do mal e que é espiritual. Os mais conhecíveis da tradição, eles se transformam em casa.